A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os visualizadores do canal BPVTV2. Aqui quem vos fala é o pastor Leonardo Campos para mais uma videoaula tutorial em nosso canal. E hoje um tutorial sobre Photoshop CS6. E neste tutorial de hoje você irá aprender como criar um texto metálico. Vamos a videoaula agora no BPVTV2. Bom pessoal, com o nosso Photoshop aberto, deixa eu pegar aqui no arquivo. Vamos abrir aqui um arquivo novo, vou pegar aqui uma imagem de fundo. A imagem de fundo você pode botar qualquer que você queira. Até mesmo uma imagem de cor sólida, enfim, não influencia em nada não. Então botando a imagem aqui, você vai vir, clica em texto. Clica aqui em cima da imagem e escreve aí o teu texto. Eu vou escrever BPVTV2. Escreve o que você quis. Vem aqui nessa seta, confirmar. Aí você dá um CTRL T. Para você poder aumentar a sua imagem, posicionar. Vou botar aqui bem centralizado. Prontinho, confirma, confirmou. Lembrando que aqui também você pode clicar aqui, pessoal, arrastar aqui. Aí você pode estar mudando cor. Você pode estar mudando aí essa questão aqui de nítida, mais nítida, mais bem definida, sólida, suave. Enfim, tamanho, essa parte aqui também, você pode estar botando, né, black, bold, enfim, vou botar até aqui o bold. Aqui a fonte também, você pode estar botando, você pode estar usando qualquer que seja a fonte. Tá? Que não tem problema não. Deixa eu dar um CTRL T aqui de novo, posicionar aqui centralizado. Pronto, feito, ajeitou a sua imagem aqui no seu plano de fundo, como você quiser. Você vai vir aqui em cima da camada, tá? Que foi criada aqui do texto. Dá dois cliques com o botão esquerdo do seu mouse. Vale abrir essa janela aqui de configurações. Como nós vamos criar o nosso texto metálico? É muito simples. Você vai clicar aqui em cima do Jamfro e Detail. Vai abrir essa janela aqui, tá? Primeira coisa, antes de mexer em qualquer outra coisa, você vai aumentar a opacidade. Você vai vir aqui em modo de real, você deixa divisão. Vem aqui nessa janela de cor, tá? Você vai colocar branco, você vai colocar um cinza, um cinza claro, tá? Assim, mais ou menos, um sabão. Pode ser mais escuro, como você queira. Dá um OK. Deu OK. Aí você vai vir aqui em contorno de reflexo. E vai colocar esse aqui. Repare que já mudou aqui, tá? A cor da nossa letra. Feito isso, vamos criar o efeito de metal. Repare aqui na letra, pessoal. Você vai vir aqui em tamanho e você vai arrastar. Olha, que bacana. Aí você vai fazendo o seu efeito da maneira que você queira. Eu vou deixar assim, mais ou menos, tá? Aí você pode estar mexendo aqui. Questão de profundidade também, você pode estar aumentando. Aumenta aqui para 100. Olha que ficou bem bacana mesmo o nosso efeito. Ó. Você mexe nas variáveis e vai criando. Eu vou... Tá? Vamos fortalecer mais ainda esse efeito aqui na nossa letra. Você está vendo aqui? Contorno. Clica aqui em cima. Contorno. Vai abrir essa janela aqui. Aí você pode aumentar aqui a escala. Que vai reforçar mais ainda o seu efeito. Deu OK. Olha como ficou bonito, pessoal. Bem bacana, né? Espero que você tenha gostado. Eu vou fazer novas videoaulas. mostrando para todos vocês novos tipos de letras, novos tipos de efeitos. E depois que a letra estiver feita aqui também, você pode estar incrementando, tá? Então, vou voltar aqui para o black. Aqui também você pode mudar a posição, tá, pessoal? Contra o T atalho. Bem bacana, né, pessoal? Então, eu vou estar fazendo novas videoaulas aí com outros tipos de textos, tá? E espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, se você gostou, não esqueça de dar um gostei, um like, né? De adicionar o vídeo aos seus favoritos, porque todos os seus seguidores, pessoas que te acompanham, amigos, familiares, vão estar também tendo acesso aos vídeos do canal. E assim você vai estar ajudando a divulgar não somente o canal, mas também os vídeos do canal BPVTV2, tá bom? Se não é inscrito ainda, se inscreva logo aí abaixo, pessoal, tá? Para você não perder nenhuma das novidades aí do BPVTV2. Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula em nome do Senhor Jesus.